A gente continua ao vivo de Rio Preto, mas agora indo falar sobre o Festival Internacional de Teatro, que tá todo vapor, né? Hoje tem espetáculo na rua, direto do Chile. Olha que coisa bacana, uma novidade no fit aí. E a Joice Cremonese volta a conversar com a gente. Espetáculo de qualidade, pessoal que é de Rio Preto e toda a região com certeza vai curtir bastante. Joice, conta pra gente. É isso mesmo, Casa Grande. Esse espetáculo é de uma companhia de Santiago do Chile, tem 30 anos de história. E essa peça é inspirada na trilogia Memórias do Fogo. E eu vou conversar com o Martim, ele que vai aqui, ele falou que ele fala um pouquinho de Portunhol, viu, Casa Grande? Vamos ver aqui, né? Martim, fala um pouquinho pra gente da expectativa de vocês a primeira vez em São José do Rio Preto, né? E trazendo aí essa peça pro público do fit. Bom dia. Bom, primeiro, a gente fica muito feliz, muito contente de estar por primeira vez em Rio Preto. E esperamos que seja um belo encontro com o público. Nossa obra tem muita energia, muita alegria e muita consciência também das raízes da Latinoamérica. Assim que esperamos que seja um bom encontro com o público. Estamos muito ansiosos também. Muito bem, obrigada, viu, Martim? E aí, então, esse espetáculo, Casa Grande, me ensina um pouco de circo, tem música, né? E eu vou conversar com o Jorge, porque a gente tá aí na reta final, né, do fit. Jorge, infelizmente, são 53 anos de história. Ficamos dois anos aí sem essas apresentações, mas ainda tem muita coisa pra acontecer, né? Bom dia. Bom dia. Nós estamos muito felizes, porque o festival está um sucesso. Ainda tem muita apresentação até o dia 30. Hoje à noite, às 19 horas, aqui na Represa Municipal, esse espetáculo do Chile. O Chile estreando no festival, gratuito. E esse espetáculo também irá pra Eco Santo Antônio, né, no próximo sábado. E tem hoje a volta do Graneleiro. O Graneleiro com muita atração, a partir das 22h30. Nós alteramos, inclusive, o horário da entrega dos ingressos do Graneleiro. Vamos começar a entregar os ingressos gratuitos do Graneleiro na Swift a partir das 18h. Então, tem muito espetáculo pra ver, muitas atrações gratuitas no festival. E realmente é um festival que muda a cidade, muda a região. E nós esperamos que o público compareça em massa aqui na Represa Municipal. Hoje, às 19h, 7h da noite, pra acompanhar esse Fuego Rojo. Lindo espetáculo do Chile. Tá ok, Jorge. Obrigada aí pelas informações. Então, tá todo mundo convidado hoje, a partir das 19h, aqui no Amfiteatro da Represa, Casa Grande. E aí, você conseguiu entender bem o Martim? Ele saiu bem no Portunhol? Saiu, sim. Falou devagarzinho, a gente conseguiu entender. Eu confesso que eu sou apaixonado pelo Chile. É o meu país, depois do Brasil que eu mais gosto, aqui na América do Sul. Então, é muito legal a gente ter essa conexão, esse intercâmbio, né? E trazer cultura pra região. Gente, o FIT realmente é diferenciado. Enquanto o pessoal ia falando, os entrevistados e a Joyce, a gente foi mostrando várias imagens e vários espetáculos diferentes pra você ter um gostinho de tudo o que o FIT oferece. É o festival mais importante da nossa região. É cultura. É aproximar as pessoas da cultura num momento tão legal como esse. Então, é sempre legal trazer essa prestação de serviço aqui pro nosso público, pro pessoal do SBT Interior. Joyce, obrigado, viu? Pelas informações ao vivo, minha amiga. Valeu pelas informações aqui no nosso programa. Tchau, tchau.